Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todas bem, tudo na paz do Senhor Jesus, tá bom? Pra você que não me conhece, eu sou a Camila Machado, sejam todas muito bem-vindas ao canal Rafa Lacinhos, tá bom? No vídeo de hoje, em clima de verão, eu trouxe pra vocês o passo a passo desse laço bem básico, bem simples, tá gente? É um laço gravatinha, né? Meio que gravatão, com esse detalhe aqui, ó, lembrando o rabinho da sereia. Tem também aqui os tererês, que as princesinhas amam demais, né? Tá aqui pra você uma boa pedida pra investir nesse verão, laços básicos, bem fofinhos, ó. Fiz esse daqui verde com roxo e fiz de outras cores, ó, vou mostrar pra vocês rapidinho, ó. Amarelo com rosa, então se você tem fita multicores aí, ó, dá pra trabalhar com as cores, tá? E fiz esse azul aqui com rosa também. É um modelo bem fácil pra iniciante. Acredito que já tem aí em alguns canais, tá? Deixa os créditos aí, artesã. E, gente, apaixonada por essa fofurinha, né? E aí, estão gostando? Deixa o like de vocês agora no início do vídeo pra não esquecer depois, tá? Deixa o seu gostei. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Toda semana eu trago um vídeo novo aqui pro canal, né? Três vezes por semana, aulas gratuitas e vamos para o passo a passo dessa fofurinha. Para o laço, eu vou precisar aqui, ó, de dois pedaços de fita, tá bom, gente? Ó, gorgurão, fitinha de número nove, tá? Dois pedaços, ó, fitinha de número nove, tá bom? Trinta e oito milímetros, medindo aqui vinte e quatro centímetros, tá bom? Eu escolhi um rosa e um azul. E mais um pedaço, tá? De qualquer fita estampada, como eu vou fazer no tema de sereísmo, eu escolhi essa daqui de sereia, tá bom? Ó, um pedaço, fita de número nove também, tá meninas? Medindo aqui, vinte e um centímetros, tá? São três pedaços aqui no total, tá beleza? Vou usar aqui, ó, pompons de malha, tá? De dois centímetros, fio de seda, tá gente? Ó, pra gente tá fazendo tererê, né? Ó, é um pedacinho de fio de seda, medindo aqui, ó, vinte e sete centímetros, tá bom? Todo material que eu vou usar aqui, meninas, no vídeo de hoje, incluindo as fitas da Sandin, ó, esse azul lindo, cento e oitenta, o rosa é o dois, três, três, tá bom? Tudo que eu vou usar aqui, vocês encontram na loja Teca Fitas, tá bom? Que é a loja parceira aqui do canal. Lá você encontra, ó, pompons de malha e também acha o fio de seda, né? Conhecido também como rabo de rato, tá bom? Lá ela vende por metro ou o rolo, tá? Tem várias cores disponíveis, tá bom? A Teca entrega pra todo o Brasil e o precinho dela, meninas, é bem camarada, tá? Porque lá na Teca, vocês podem comprar o rolo fechado ou somente um metro da fita, tá bom? Use o cupom de desconto da Rafa Lacinhos, que você ainda vai ter um descontinho no final, tá bom? Vou utilizar também, meninas, ó, pérolas de oito milímetros, tá? Eu vou usar seis azuis e quatro rosas pra combinar aqui com as cores do meu lacinho, tá? Você também acha lá na Teca Fitas, tá bom, gente? Eu vou começar pelo tererê, né? Vamos começar hoje o passo a passo pelo tererê, ó, 27 centímetros de fio de seda, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro dar um nozinho bem aqui na ponta, ó, dei um nozinho e deixei uma pontinha aqui, meninas, por quê? Porque é onde eu vou colar o meu pompom, tá? Chegando aqui na outra ponta, dá uma queimadinha aqui com isqueiro pra facilitar quando a pérola entrar, tá bom? E vai ficar assim, ó, com um nozinho e a outra ponta livre. Vou pegar as pérolas, eu vou começar com a azul, né? Porque é a conta que mais tem em quantidade, ó, coloquei uma, uma azul, vou colocar agora outra rosa, deixa eu já pegar algumas aqui na mão, ó, rosa, aí boto outra azul, uma rosa, a ordem do tererê vocês fazem conforme aí a sua preferência, tá? Pode fazer tudo de uma cor só também, ó, minha sequência é essa daqui, azul, rosa, azul, rosa, azul, tá vendo? Chegando aqui, gente, ó, eu vou dar um outro nó pra que as minhas pérolas não fiquem depois soltando, né? Ó, tenta dar um nó o máximo possível, ó, perto da pérola pra que não fique dançando muito depois, ó. Dei o meu nó, tá vendo? Um lado aqui tá pronto, viu? Agora, o outro lado, nós vamos colocar o número de pérolas da mesma sequência, do jeito que tá aqui, tá bom? Prontinho, meninas, ó, coloquei aqui a minha sequência, tá vendo, ó? Por isso que é bom dar um nozinho aqui na outra parte, ó, viu? Chegando aqui, eu vou dar um nó primeiro na pontinha, tá? Dá um nó na pontinha deixando aqui, ó, um biquinho pra gente colar o pompom. Faz a divisão das pérolas, ó, que já fica separado, vai ficar assim, né? Chegando aqui, eu vou dar um nó nessa outra aqui também, gente, vou passar uma por cima da outra por dentro, pra que as pérolas depois não fiquem saindo, né? É muito importante isso, ó. Passei uma por dentro da outra e agora aqui, ó, eu vou dar um nó bem pertinho, tá? Pra não ficar com o nó sobrando. E já tenho aqui o meu tererê quase pronto, ó, vai ficar desse jeito. Nozinho, as pérolas e o nozinho aqui. Mesma coisa do outro lado, ó, nozinho, pérolas e nozinho, tá bom? Agora, meninas, é só a gente pegar os pompons de malha e colar nas pontinhas, tá? Ó, pega a pontinha, passa a colinha bem quente, ó. Vem aqui com o pompom, coloca aqui e prende, tá? Ó, fecha toda a parte do pompom, colando na pontinha do biquinho, tá? Segure bem pra colar. Prontinho, ó, colou, tá vendo? O nozinho não vai aparecer a ponta, né? Não vai aparecer muito e já tem um ladinho pronto. Mesma coisa vocês vão fazer aqui do outro lado, tá bom? Prontinho, ó, já colei e já tô aqui, meninas, ó, com o meu tererêzinho pronto, tá vendo? Amei essa combinação de azul com rosa, né? Bem lindo. Com o tererê pronto, agora nós vamos partir para o laço, né? Ó, eu vou pegar aqui uma fita rosa e azul, tá vendo? A ordem, faça aí conforme a sua preferência, tá? Eu vou colar uma sobre a outra, meninas, ó, num espaço de um centímetro e meio, tá bom, ó? Marca um e meio. Eu vou juntar as pontinhas, vou selar aqui pra que essa ponta fique grudadinha, tá? E aí eu vou pegar a minha estampada, tá vendo? E vou colar aqui por cima também, tá? Um centímetro e meio também, tá, gente? Ó, um e meio e vou selar essas pontinhas aqui junto. Com a pontinha selada, eu vou colar aqui pra que a minha fita não fique sambando depois, né, gente? Ó, vou passar um pouquinho da colinha de silicone, tá? Silicone líquida. Pode usar a cola que você quiser, né, cola pega mil também serve, tá? Ó, vou colar respeitando a marcação de um centímetro e meio, tá, ó, um e meio e aqui a fita estampada, eu vou colar só até aqui numa determinada parte, ó, na metade dela só, tá? Um e meio também. Vai ficar assim, gente, ó, aqui vão se juntar e aqui vai ficar faltando. Vamos ver se deu um e meio aqui, né, gente, ó, um e meio e um e meio, tá? Certinho. Agora nós vamos dobrar no meio, vamos juntar somente a ponta, ó, as pontinhas com pontinha, sendo que essa daqui vai faltar, né? Não tem problema, ó, vamos dobrar e aí nós vamos marcar no meio. Prontinho, ó, marquei e vai ficar desse jeito aqui, meninas, ó, tá vendo? Vai ficar assim, tá? Aqui tudo alinhadinho e aqui desse lado só alinhar das fitas lisas, a estampada vai sobrar aqui um pouco, tá? Vai sobrar três centímetros, tá bom, ó, que vai ficar faltando, ó, três centímetros, tá? Perdão, meninas, eu falei sobrar, mas é faltar, tá? Ó, vai faltar três centímetros de fita estampada aqui, tá bom? Feito isso, nós vamos dobrar para trás, montando aqui a dobradura do gravatinha, tá? Ó, arruma, passando meio centímetro das marcações, tá? Ó, aqui passou, tá vendo? Pega um bico de pato grande, ó, e segura aqui pra você. Aqui a mesma coisa, gente, só que eu só vou dobrar para trás as lisas, ó, vou dobrar para trás a fita lisa, deixando alinhada com a fitinha de baixo, tá bom? Ó, aqui em cima não vai ter nada, tá vendo, ó, aqui um lado lado da fita estampada, ela não vai vir aqui para trás, ela vai ficar do jeito que tá lá. Aí, aqui atrás, ó, vai ficar alinhadinho todas as fitas lisas, alinhadas entre si, tá? E a estampada vai ficar só dobrada aqui do lado direito e o lado esquerdo, ó, ela vai ficar solta, tá bom? Ajeito aqui essa ponta, posso prender aqui com o bico de pato e vai ficar desse jeito aqui, tá vendo, ó? Um laço gravatão com três camadas, duas dobradinhas para trás e a outra com uma ponta sem dobrar, tá bom, gente? Ó, vai ficar desse jeito. Para o alinhavo, será um total, meninas, de seis picadinhas de agulha, né? Seis pontinhos, ó. Eu já deixei marcado aqui, tá bom, ó, será uma picadinha de agulha aqui, ó, no azulzinho, bem aqui embaixo, dois, ó, dois, pegando aqui nessa ponta do rosa. Aqui, nessa fita estampada, nós vamos fazer quatro pontinhos, tá, ó? Um, dois, aí aqui agora, ó, três, agarrou aqui o meu bico de pato, ó, acontece, né? Ó, três, tá vendo, ó? Um, dois, três, o quatro aqui, ó, certifique-se de que vocês estão pegando todas as fitas, tá? Quatro, cinco, e o sexto aqui em cima. O sexto ponto, né? Na verdade, só será dado na fita estampada, tá vendo, ó? Ó, seis picadinhas de agulha, né? Ó, vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Agora é só franzir. Prontinho, meninas, ó, agora é só arrumar o laço, tá, ó? Ajeita aqui o meio certinho e tá pronto o nosso laço sereia, né? Pra fazer a pontinha, nós vamos, ó, dobrar, tá? Dobra essa fita, assim, e vamos fazer aquela bandeirinha, né? Ó, só que quando for fazer cortar na diagonal, dá uma voltinha mais assim, ó, viu? Desse jeito, e tá pronto aqui, ó, tá vendo? Agora é só selar com o esquilo. Prontinho, meninas, ó, e tá pronto aqui o nosso laço, tá? Agora é só a gente pegar e fazer a junção do laço com o tererê e o bico de pato, tá? Bico de pato de sete centímetros e meio, pode ser de seis e meio também, tá, ó? Sete e meio. Prontinho, ó, colou o meu bico de pato, tá? A cliente vai abrir por esse lado aqui, então cola com o pegamento aqui do bico de pato pro ladinho direito, tá? Vou pegar a fitinha de número dois, tá? A mesma cor do azul que eu botei aqui e vou dar uma volta com a fita de número dois, porque a gente não pode esquecer de colar o tererê, né? Ó, eu vou dar uma volta aqui primeiro no laço com a fita de número dois, tá bom? Então, apertando bem pra definir o meio, vou dar duas voltas, que é melhor, mas garantido, né? Ó, chegando aqui na segunda volta, vindo aqui pra trás, vocês cortam, tá? Deixa assim, desse jeito aqui, tá, pessoal? E vou colar o meu tererê. Eu deixo assim, ó, eu não boto ele certinho um do lado do outro, eu deixo ele assim, meio tortinho, ó. Eu subo mais um ladinho, o pompom vai ficar assim, tá? O que que eu vou fazer agora, ó? Vou pegar colinha quente, vou passar aqui bem na parte de baixo do lacinho, tá? Vou posicionar aqui, ó, o meu tererê bem aqui no meio, tá vendo, ó? Segura por um tempinho pra colar, tá bom, gente? Prontinho, meninas. Quando vocês verem que a cola deu uma secada, dá só uma apertada com o dedo pra fixar, tá? Vai ficar assim. E pra garantir, né, a colagem do tererê, eu vou vir, ó, com a fitinha de número 2 e vou passar por cima do fio, ó. Vai ficar assim. Eu vou pegar, vou passar ele aqui, ó, por cima e finalizar colando aqui embaixo do bico de pato. Porque só colar ele sem passar a fita, eu acho que não vai ficar seguro. Então, deixa pra dar a última volta quando colar o tererêzinho, tá bom, gente? Chegando aqui nessa parte, a gente corta o excesso da fita e sela, tá bom? Prontinho, meninas, ó. Finalizei aqui atrás, tá? E tá pronto aqui o laço, gente, ó. Só chegar aqui na frente, arruma ele, tá bom? É um laçinho que vocês podem tá vendendo entre 18 a 20 reais, tá? Gente, eu não vou colocar nada aqui no meio, mas caso vocês queiram, pode colocar aí manta, aplique, tá? Eu vou deixar ele assim, simplesinho mesmo, né? Ó, fiz esse azul com rosa. Fiz também aqui, ó, esse amarelinho com rosa e a mesma fita, tá vendo? O legal dessas fitas multicores é que vocês podem fazer com várias cores. E fiz também o meu queridinho, gente, que foi esse verde com roxo, né? Super cara de sereia mesmo, ó. E aí, gostaram da dica de hoje, meninas? Não esqueçam aí, ó, do like de vocês, tá? Não esquece do seu gostei. E até o próximo vídeo com mais dicas e lacinhos bem fofo lindos para vocês.